e quando eu chamar belezinha você sobe em não é a lindinha não é docinho quem é ele e pode subir você não tem que falar belezinha ai vamos de novo não é docinho não é lindinha quem é ele belezinha e de uniforme novo tá vendo essa atenção continuo com a minha camisa de sempre porque sempre me acompanhará e agora com esse outro uniforme sensacional que é novinho a etiqueta então se você está gostando se você gosta de belezinha na cozinha já deixa seu like seu comentário belezinha na cozinha foi voz do além de estando receitas assim virais da internet do tiktok receitas fáceis porque voz do além tem todo o seu curso na lecordain blanc mas o filipe não tem é aquele ditado vamos fazer o que hoje é dia de uma receita de um hot dog diferentão misturada e uma salsicha misturada com batata frita uma mistura gostosa né voz gostosa a gente queijo queijo não tem queijo não tem não não tem não tem ai eu só gravo se for com queijo não tem queijo não tem a gente já provou muitos hot dogs diferentões aqui no canal mas que eu me lembre e a minha memória não é boa a gente nunca provou nada assim misturado com batata frita não e desde agora eu já vou agradecendo jacan que mandou essa receita por e-mail a gente foi pedindo né de masterchef algumas ideias de receita do jacan mandou essa já pega papel e caneta vem junto com a gente porque o que a gente quer saber mesmo é o seguinte será que vale a pena vamos nessa açúcar tempero e tudo que há de queimado belezinha na cozinha distribuição max filmes do brasil o paranauê funciona da seguinte maneira voz do além nesse quadro de milhões aproveita que a minha memória de centavo deixa eu ver uma vez a receita é uma receita da tiktok dane chama e aí eu vou prestar atenção pega os ingredientes assim que eu acabar e tento lembrar do que foi feito é aí que o problema acontece se eu não consegui voz do além pode de alguma forma me ajudar eu sempre ajudo cara eu tô aqui para dar um apoio né obrigada com certeza eu tenho certeza disso corta a batata descongelada passa a salsicha no palito na massa depois que passa na batata frita e já põe no óleo para poder fazer e acabou aí eu acho que vai dar acho que eu dou conta não não é assim dela não tá ligando bonitinho não tá ligando direitinho dela não ficava assim vou pegar os ingredientes que farinha de trigo um ovo meia colher de chá de sal a batata frita congelada deixa ela descongelando e a salsicha e o palito tem né tudo isso aqui você viu você tinha né farinha de trigo sal um ovo e leite para a gente poder fazer a massa sabe quem que pode ai vai jogar tudo no chão enquanto vai fazendo a massa já deixa a batata congelada descongelando e já põe a salsicha para tirar a escaldar a água dela laranja é você aprendeu a escaldar não aprendeu no último vídeo eu ensinei com junta sabe ligar o fogão vou lavar a salsicha que da última vez voz do alenco uma que zumba porque eu não lavei a salsicha que tem que lavar a salsicha antes de escaldar sendo que a água quente já vai tirar todas as bacterias sim lembra do jacan falando bacterias sim o que você falou que não não eu falei você fez certinho não não eu coloquei a salsicha direto os baldos ainda falaram não precisa lavar a salsicha porque se a salsicha ah tá pingando tudo ai tá pingando tudo isso não é pano de chão não pois é pegou pano de bicho fregou no chão é mas o chão tá limpo e peixou agora antes de gravar ai eu vou deixar ele lá no tanto ficou com deus ai que que acontece eu pus direto pra pra negociar na pra tirar essa a como que é o nome disso E aí a gente vai fazer a massa que a menina fala ali a massa tem que pegar um um pote e pote aqui menos tem nessa casa hein pode tem é mas tem pouco se eu não me engano tem 3495 na última vez que eu contei vai feitar amor ela fala que é uma xícara de trigo uma xícara uma xícara tem certeza que é uma xícara é uma xícara não pode olhar de novo mas você tem certeza é uma xícara de trigo um ovo e como que é o nome disso e o negócio é estranho né quando fala assim uma xícara as xícaras elas não são de tamanhos diferentes a xícara é padrão uma xícara uma xícara elas são diferentes uma xícara ó qual a xícara do seu coração qual é a xícara do filipe essa aqui tem mais cara de xícara então na francia eu aprendi isso a xícara depende da xícara que você tem em casa ela não tem um padrão é a xícara que você escolhe ter como xícara tem porque senão dá errado e a gente tem copo medidor e o copo medidor fica aqui onde é que tá o copo medidor você escondeu o copo medidor pra eu não medir uma xícara que isso cara nossa você acha que eu sou o que cara onde tá o copo medidor amor a gente tem um copo medidor nessa casa não tem filho que sumiu tem sumiu sumiu ah lá tá vendo ele esconde as eu vou usar essa aqui o ovo é sem caixa hein atenção agora eu tenho um negócio é meia colher de sopa de sal ou meia colher de chá de sal nossa se for de sopa meia colher de chá de sal ei meia meia vou bater então vou pegar não falta o leite não primeiro vou bater esse aqui vou colocar no leite aos poucos quando gruda assim deve ser que põe mais mais leite mais um pouquinho agora eu acho que tá bom né olha é porque acabou o leite não 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 olha que massa bonita ó esse ponto que eu acredito que deve ser o que é isso cara é bonito quando faz um trem assim até cair no chão até cair no chão não cai não você tá grudado ó isso é massa que gruda olha ai é tão bonito quando cai né parece uma consistência de bolo é menino se botar isso aqui no forno sai um bolo será que está bom será que é bom porque de bolo é bom ai prova cara deve ser uma delícia humm é bom ó ai que bom Felipe não é bom é igual de bolo que bom que é não é igual de bolo igual de bolo será que é coisa da minha cabeça tem que aproveitar tudo até o final botar água botar um pouquinho de detergente botar água por favor pra isso daí não ficar grudando na hora de lavar a louça é mas quem fala sou eu quem fala isso sempre sou eu mentira gente quando você acaba de comer uma comida que ela é grudando não adianta não você já vem não vem olha que eu já ponho uma água pra facilitar pra quem vai lavar independente de quem for lavar ai eu faço isso mas o bonitão não então eu fui peguei botei uma placa na minha parede a minha vida está na mão de Deus mas a morte está na caçamba do motosinho e a minha irmã é covarda tirou luz caída dentro da pia vai comer a salsicha da pia igual o Fiuk não 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 eu vou botar aqui pra lavar ainda ai faz assim pra poder parar de cozinhar senão ela continua cozinhando não é? é igual quando faz é ai quando faz batata essas coisas macarrão macarrão ai torcina em cima da comida é nós dois que vai comer ai tem que cortar a batata deixa eu limpar meu mise en place deixar aqui o que eu já usei tá gente vai fazendo assim pra poder ficar bem bonito já roda põe todos os grampos já deixa tudo porque aí na hora de comer já tá quase tudo lavado eu quando eu vou pra cozinha eu gosto de já ir arrumando e lavando ai já fica meio sabe tipo assim você faz uma coisa já vai lavando aquele negócio mas quando que é isso? porque no dia a dia no dia a dia quando eu vou fazer arroz no dia a dia só sujando quando eu vou fazer arroz ai meu amor quando arroz suja o que? nada mas eu faço arroz boto aquele frango assa fácil dentro do forno enquanto o frango tá fazendo eu já faço arroz já tiro ele da panela já boto na tigela já vou lavando a panela mas o lance da louça fica toda pra mim no final não vem pagar de bom moço aqui só porque tá gravando não tá? tu mostra tua cara senão eu falo tudo aqui pode falar porque todo mundo sabe que tu diz aqui ai Felipe pelo amor de Deus né? quem é de verdade sabe quem é de mentira eu e acorda pra vida ó botar as batatas no prato e aí ela cortou as batatas tudo é tudo pequenininho olha o batatão vou cortar tá? vou cortar assim junto ó que facilita olha aqui ó olha tá vendo? tá bom né? eu acho que a gente podia cortar uma cenoura também né? porque aí ficava uma coisa quase uma salada não mas ela não faz isso não ia ficar gostoso não batata e cenoura não não faz isso não ai vamos fazer tem cenoura aí não não faz isso não mas sabe o que que cortando a batata assim que tá parecendo queijo me lembrou? você falou assim ah receita tem queijo tem queijo não tem queijo tem queijo mas talvez no lugar da batata pode colocar queijo cubinho é mas também não vai se não coloca cenoura não coloca queijo não tô só dando ideia pra quem quiser fazer porque aqui em casa não tem nem queijo pra botar agora que já tá tudo aqui ó salsicha escoada a massa feita e a batata frita e cortada é a hora de poder preparar pra poder fritar então o que que eu vou fazer? já vou pegar aquela frigideira velha que é a frigideira né é que faz a fritura boa e é a melhor pra poder fazer e não tem outra e é a única que tem exatamente e vou pegar o olho e já deixar o negócio que esquentar né porque tem que ser no óleo quente essa frigideira é a frigideira de milhões todo mundo tem uma frigideira dessa em casa e se a sua não tiver isso aqui é de uma cor diferente do que veio do teflon não serve pra essa receita entendeu? pra essa receita ela tem que tá assim e tá olha aqui ela tem que tá usada tem que mostrar que você usa a sua frigideira aí eu morro de medo de fritar coisa a gente faz mais coisa na airfryer por causa de fritura dá medo né vocês não sentem medo de fritura não aí eu sinto medo de fritura ela não sei nem abrir o óleo de tanto que não usa o óleo o óleo tá novinho eu tento fazer é tanto é sem óleo por causa de medo eu lembro que a Raíssa a Raíssa lá da escola ela acho que na quinta série foi fazer trabalho na casa dela ela foi fritar a salsicha empanada e aí o óleo o óleo estourou porque eu acho que ela deve ter jogado é salsicha empanada ela foi jogar o o como que é o nome disso? o a salsicha dentro do óleo eu acredito que talvez o óleo não tava quente espirrou nela ela queimou ela queimou eu não tava não mas no outro dia ela chegou queimada o pessoal contou aí eu morro de medo desde a quinta série e olha que já faz tempo o óleo tá no fogo baixo né não tem que ser no fogo médio médio? nem quente nem frio zero grau então esse mesmo tá bom ah não é possível eu vou precisar de mais óleo do que esse não óleo tá caro 9,89 uma lata de óleo gente hoje nós vamos parar agora tem que achar o palito de colocar onde que tá? achei essa mulher aqui ela é feliz né anos e anos imagina e ela tá sempre sorrindo é verdade muito feliz ela nossa mas também é um sorriso cansado né é de quem tá aí há muito tempo é um sorriso de quem é quando você sorri tanto assim que você tá no casamento e a câmera tá sempre te pegando e você fica assim aí chega uma hora que você já tá eu vou fazer dois um pra mim e um pra você tá? o meu eu quero o do grande todos é o mesmo tamanho ó ah eu pensei que vendesse dois tamanhos não não que não é petisques não olha que bonito e não é qualquer pessoa que sabe fazer não tá? eu já vou mostrar que tem que tomar um cuidado se não pegar no meio a salsicha começa a partir importante então assim ó tem que pegar fazer um cálculo e olha lá ai peguei ai a pessoa que tem astigmatismo miopia ceratocônico como eu torto não funcionou vou usar outra salsicha astigmatismo ai partiu toda vai ser essa aqui mesmo que eu vou fazer ela partida assim pra ver se vai funcionar não vai não amor mirou aqui ai você vem assim ó que a mulher vai fazendo assim olha vai rodando vê a mágica acontecer é mas aqui não tá preso ó o pareto tá rodando mais do que o negócio ah tem que levantar gente ó pra pegar todas as partes ó parece um chiclete parece né uma goma de mascar eu quero que pegue aqui eu vou pegar uma colher e jogar aqui ó ai essa é a técnica que chama é a técnica porque senão tem que cobrir tudo ih gente mas vai passando vai saindo será que faz assim não não ela só roda ela vai fazendo assim e vai rodando ó ai então é assim isso isso agora já tira já tira já tira e joga direto na batata isso um dois três e na batata eita meu deus felipe ih gente mas o dela ficou muito nossa mas não aconteceu isso com o dela não volta aqui volta aqui passa de volta não mas aí vai sujar não vou tentar o outro vou tentar o outro ó vou passar menos eu acho que eu fiquei muito né ah eu acho que eu vou jogar a batata ao invés de passar isso vai vou jogar pra ver se a batata gruda ah lá tá grudando tá nossa tão caindo tudo tá virando uma maior ah não amor essa é a técnica ah não gente ah não e eu tô fazendo igualzinho lá mais farinha felipe mais farinha pra grudar pra grudar ai gente que tristeza ah lá o óleo já quentou pra baixar um pouco tá saindo fumaça ih mas eita ah não amor vai que tá certo cara para amor você falou que ia me ajudar você que falou pra jogar mais farinha então eu tô aqui ó dando apoio voa cara voa mas assim ó olha aqui isso aí já pega joga leite não já pega já põe frango e faz a coxinha vou voltar com ela tirar as batatas mas essas batatas vai ter que cortar outras assim nem gruda amor ah não olha vai cara vai passando ela tá virando toda ai 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 vai vai ai ai isso ah não não é assim o dela não ficava assim tá virando bonitinho cara tá virando direitinho não tá o dela não ficava assim ah não ah não ah não gente amor deixa eu ver de novo o que que ela fez não pode cara é regra do programa não que programa senão vão puxar minha orelha quem que vai puxar o boninho ah que boninho boninho cuida lá das coisas dele que tá flopando isso aqui tá flopando também chamei pra ajudar ah não gente não gruda ó não gruda cai tudo ah não eu vou fazer outra massa vou começar tudo de novo você corta essa parte eu vou fazer outra massa vou lavar aqui não é possível negócio fácil desse eu fiz a quantidade certa de tudo não é possível ó vou jogar um pouco de leite aí quando gruda assim deve ser que põe mais mais leite mais um pouquinho põe mais leite quando gruda assim mais um pouquinho mais leite põe mais leite eu fiz a quantidade certa de tudo mas é assim né vamos orar meia leite mais um pouquinho hora da verdade hora da verdade cara mas acredita acredita no que você tá fazendo não eu tô acreditando vai dar certo como já dizia Elane Martins volte a sonhar vou voltar volte a sonhar ai que bonito olha aí cara olha a diferença tá vendo ai que bonito ai ai olha aqui não tá rolando não tá rolando não tá ah isso aqui que eu acho que pode fazer coloca um pouco de farinha na batata um pouquinho só de farinha polvilha isso assim isso as vezes eu sou muito burra e as vezes eu sou muito inteligente como vocês também eu não tô ficando desanimado tô ficando chateado eu vou fritar ela assim não quero nem saber não eu quero comer eu vou experimentar isso ó eu vou fazer de uma vez ó cuidado aí com o óleo que eu vou jogar no óleo isso amor olha que bonito que tá ficando ai amor que orgulho o importante é não desistir ela tá grudando tá grudando do cara olha que eu vou fazer correndo olha aqui ó ó eu vou fazer correndo ah eu acho então que é na pressa né é tem que ser rápido é na pressa que dá certo ó ó já jogo aqui virado aí depois eu venho aqui por cima e vou jogando as batatas vai complementando ó ah agora eu entendi cara você tá falando me zoando né não tá sim que você tá com a cara de deboche com a voz de deboche mas você vai ver que vai dar certo mas eu tô dando o meu melhor ó eu acho que eu já vou virar tá vendo vai vira esse primeiro olha a crocância cara ó amor mas não grudou grudou sim não grudou grudou cara não grudou vou jogar aqui um pouco não aí depois você vai ter que virar pro outro lado do jesus ah então não 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 mas só pra tampar onde tem salsicha vou virar esse aqui agora hein melhor deixar mais ah cara tá bonito o tempurar volte a sonhar se por um tempo a dor te fez parar tá pronto tá pronto cara deixa eu ver como é que ficou o peito de frango não para amor eita cara não deixa eu falar ficou bonitinho deixa eu explicar um negócio ó eu joguei um óleo aqui assim mas não fica igual a parte que frita mais ah eu achei que ficou uniforme ah não na verdade ficou um degradê ficou entendeu acho que ficou legal ficou interessante a gente vai experimentar né gente pra poder ver como é que ficou mas né vou pegar um ketchup e maionese não cara vou é um pra mim e um pra você qual que você quer é cara eu quero o mais bonito deixa eu ver não tem esse aqui não esse aqui ficou um pouco mais bonito vou ter que ficar sem comida não ele tem mais massa do que esse aqui pode ficar com esse aqui pode ficar não vai querer brindar não cara cuidado que se bater muito forte as batatas caem tudo caiu caiu uma delícia vou jogar ketchup e maionese que deve melhorar gostoso ai cara ficou gostoso de 0 a 10 2 pior do que muito mal avaliado que a gente já provou no canal pelo amor de Deus aqui a gente tem um cachorro quente Chernobyl feito pelas mãos de Filipe Agni Filipe ah Filipe é belezinha belezinha não vou dizer que foi pior que o Temar que o Chernobyl porque ali era uma questão de estar estragado não está estragado não está estragado não é pior que o Chernobyl mas está bem empatadinho tá né cara por isso que os não julguês para não ser julgado vale muito do que o voz do além fala porque as vezes você julga o do outro na hora que você vai fazer exatamente e olha não pensa assim que é uma receita porque várias pessoas fizeram na internet e deu certo eu só vi uma não eu já vi outras pessoas fazendo também várias receitas mas com a gente não deu certo com a gente não deu certo mas é isso cara agora por que que não deu certo leite mais leite mais um pouquinho põe mais leite quando gruda assim mais um pouquinho mais leite põe mais leite é isso voz do além é isso né cara ó a gente vai ficando por aqui eu tentei entreguei o que eu pude entreguei tudo não mas entreguei tudo o que eu pude se você gosta de belezinha na cozinha já deixa embaixo mais belezinha na cozinha a gente volta no próximo vídeo beijo beijo gente vale a moça era fanfarinha cara eu acho que você tem que abrir mão e saber que o diferente ele também é ele é bonito também ele é conceitual a Gaga quando vestia aquelas roupas de de carne de roupa de não sei o que era feio pro olho do outro mas pra ela era conceito tinha uma verdade por trás daquilo entendeu é a mesma coisa se você olha esse seu negócio aí cara de rir tem a sua verdade por trás tem o seu conceito entendeu você já viu outras pessoas fazendo isso pela internet já desse jeito assim não desse jeito não então você é o único cara no mundo então Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma